Então, gente, eu já vou começar falando que o infarto, o AVC, vem de placas de gordura. Vamos desmistificar essa história de colesterol, tá? E são chamados de ateromas. Então, essa placa de gordura, onde que ela se forma? Deixa eu tirar a borboleta que tá aqui. Onde ela se forma? Dentro da artéria, tá? E ela se forma entre as paredes da artéria. Então, é importante a gente conhecer a anatomia, porque a artéria tem três camadas, tá? Então, as placas, elas, onde ficam? Entre a primeira e a segunda camada. Ela fica lá, né? Entre uma camada e outra. E a primeira camada, nós chamamos de endotelio vascular. E só tem uma camadinha de célula, ela é bem fininha, só tem uma camadinha de célula. E essa inflamação subclínica crônica, que, inclusive, é o tema da primeira aula da maratona, tá? Dia 6, segunda-feira que vem, eu vou explicar profundamente o que é essa inflamação subclínica crônica. Mas, resumindo, é aquela inflamação que você não sente, que tá todo dia ali. É diferente de uma inflamação aguda, quando acontece algum acidente, algum evento, e te dá aquela inflamação e, né, incha, fica dolorido, fica com vermelho, tudo isso. A subclínica, por que que é subclínica? Ela fica abaixo da clínica. Você tá há anos com aquilo, que muita gente aí... Ah, e agora eu tô com fibromialgia? Agora eu tô com aneurisma? Mas isso não é de agora, não. Isso vem se somatizando há anos, anos. E o médico não detecta, o dentista, o nutricionista não detectou, né? Passou batido, nem os exames eles perdem direitos que deveriam, né? E o negócio vai passando, passando. Quando você vê, quando você vem a sentir sintomas, é que o negócio já tá em estado de progressão, num estágio mais avançado. Então, essa inflamação é subclínica, porque ela não aparece na clínica. Quando ela aparece, ela já tá num estágio avançado. E no começo, ela não tem sintomas. E vai se cronificando e se agravando com o passar dos anos. Então, essa inflamação, o que que acontece? Ela vai lesionando toda essa camada do endotélio, lesando todas as suas células. Então, quem tem pressão alta, quem tem problemas cardíacos, ah, mas eu tô tomando losatana, eu tô tomando capitol-pril, mas não adianta. Ah, agora eu tô tomando também um laxante, né? Um hidroclortiazida, por exemplo, que é muito famoso, né? Um diurético. Eu falei, laxante não é laxante, né? Laxante pra soltar o intestino. A gente vai falar de intestino ainda. Mas um diurético. Então, três remédios, quatro remédios, aí não melhora, aí aumenta a dosagem. E não melhora, tiraram a causa, por acaso? Não, não tiraram. Pediram os exames necessários? Não, não pediram. Só pedem colesterol, né? Tem um caso na família aqui da Cláudia, que a pessoa não baixa a pressão de maneira alguma, né? Teve um AVC, claro, porque as inflamações já vem de anos, e agora não abaixa. A pressão fica sempre alta tomando três tipos de remédio. Aí eu falei, mas pediram fibrinogênio? Pediram o exame de homocisteína? Apo A, Apo B? Não, pediram nada disso. Eu pedi, tá? Eu pedi, agora eu prescrevi o que era necessário. Porque é assim, né? Tem aquela listinha de remédios de sempre, e vai tomando, e depois quando não tem mais jeito, fala assim, olha, essa pressão alta é sua mesmo, não tem mais jeito, se acostume com ela. Até dá um infarto. Então, essa pessoa, claro que já vem inflamada de anos, com o endotélio lesionado, né? Isso daí, o que que acontece? Essa inflamação lesiona toda essa camada do endotélio, e faz com que as células desse endotélio se separem uma das outras. como na impermeabilidade dos interócitos do intestino. Eu sempre falo do intestino, eu vivo estudando o intestino, porque eu adoro o quê? O intestino, que é o órgão-chave, a gente vai falar em outra oportunidade de intestino. Ele que espalha inflamação para todo o corpo, ou não, dependendo do estado da parede do intestino. Se ela estiver toda esburacada, claro que vai passar toxina. É a mesma coisa em endotélio. Se tiver com uma hipermeabilidade, as células do endotélio vão ficar hiperpermeáveis, deixando passar o LDL, por exemplo. O LDL não é o colesterol bom. Ele não é o colesterol. Ele carrega o colesterol. É uma lipoproteína que carrega o colesterol. Quem produz colesterol? O fígado. Ele é ruim? Não, ele não é ruim. Agora que ele não pode, é tal que se dá. Uma pessoa que está inflamada, sim. Essa vai ter o colesterol oxidado. E é isso que a medicina convencional não sabe. Ela baixa o colesterol. Dá remédio para baixar o colesterol. Mas o problema não é o colesterol. Inclusive, essa pessoa aí da família que eu falei, o colesterol dela está, acho que, 180, 170. Isso é alto? Deve remédio para baixar o colesterol. E por que ela continua com a pressão alta? Porque está oxidado o colesterol dela. Porque a camada do endotélio está lesionada. Já sofreu lesão de anos. É como eu sempre falo, é a pedrinha no sapato que vai machucando, 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 até que faz um rombo lá. E o fígado começa a secretar mais LDL para carregar mais colesterol. Para quê? Para ele tampar o buraco lá, tampar a lesão. Só que quando ele está oxidado, vem as células espumosas, que aumentam aquele colesterol e fica grandão. E aí, está lá na artéria, no lúgumento da artéria, ele vai aumentando até a entopia de artéria. Então, é uma placa de gordura? É, mas é uma gordura oxidada. Porque a função do LDL é consertar o dano. Não é ele que causa o dano. Ele foi lá arrumar aquele dano da pessoa que está inflamada por maus hábitos. Por isso que no programa DSC, a gente vai tirar, vai desinflamar as pessoas. Depois eu vou explicar direitinho o que é esse programa, como ele funciona, e o passo a passo. Vai ter uma série de coisas lá, tá? Uma série de coisas que, inclusive, não teve no primeiro, viu? Agora, eu até acrescentei mais coisas para abordar de todos os ângulos. Então, é essa oxidação da LDL e colesterol dentro dessa... Por que dá LDL e não do LDL? Porque LDL não é o colesterol. É uma lipoproteína que carrega o colesterol. Então, por isso que é feminino e não masculino. Ele é da LDL. Então, essa oxidação da LDL e colesterol dentro dessa camada do endotélio é o que vai causar o início da formação de placas de gordura. Só que tendo colesterol alto, como eu falei, não vai causar doença cardiovascular. A menos que tenha um agente agressor lá no endotélio que vai permitir a entrada desse LDL dentro dessas camadas. Então, tem alguma coisa lá. Por exemplo, o sangue viscoso. Quem tem diabetes sem sangue viscoso, ele vai passando lá dentro da artéria. Vai passando. E vai friccionando, vai causando lesão. E aí, o LDL se infiltra lá para consertar. Mas como a pessoa está inflamada, ele está oxidado. E aí, sim, vai causar problema. E o que agride? Além do sangue viscoso, o que mais que pode agredir essas células endoteliais e que causa essa inflamação? Toxinas. As toxinas estão no ar, estão no ambiente que a gente vive, na água. Quanta toxina tem na água? Quanto metal tem na sua água que você toma? Por isso que a gente tem que tomar uma água de qualidade. no alimento, os pesticidas, os agrotóxicos, todos esses, né? Candap e todos mais. Isso daí são toxinas, fora parasitas, né? A comida, o tipo de comida que você come. Que tipo de comida você come? É inflamatória ou é anti-inflamatória? Tem gente que não come comida, come produto alimentício. É isso que lá no programa a gente também vai mudar seus hábitos alimentares. vamos ensinar vocês, vamos, sou eu, né? Mas a Cláudia tá sempre comigo, vai ter umas receitas lá e tudo mais. Vamos ensinar vocês a comerem de verdade, tá? Porque não é só tirar glúten nem leite, é um pouco mais profundo. vamos ensinar vocês, Obrigado.